E você se foi de mim Se hoje alguém me encontra sorriu Sabe que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver Eu te amo E você se foi de mim num dia lindo E eu não acreditei que fosse pra valer Se hoje alguém me encontra sorriu Sabe que por dentro eu choro, choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não estava nem aí Agora sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver Agora sou eu, sou eu, quem chora por você Agora sou eu, sou eu, volta vem me ver Eu te amo 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 Obrigado.